Chegamos até aqui com muito suor, lágrima e sangue. Sim, literalmente sangue. O sangue derramado pelo nosso capitão. Fomos para as ruas, debatemos, dialogamos e estamos a um passo de um novo tempo para o nosso país. Converse com mais uma pessoa, com seu vizinho, com seu porteiro, seus familiares, seus amigos. Convença mais uma pessoa, só mais uma pessoa. Hoje ainda, ganhe mais um voto, só mais um. Esse voto que você ganhar hoje pode ser o voto da esperança. O voto que vai ajudar a gente a construir uma história com muito mais justiça, segurança e união. Vamos juntos, meu Brasil. Bolsonaro 17, nosso presidente.